Hello meus amores, como é que vocês estão? Gente, não repara na minha cara, tá? Deixa eu consertar a câmera aqui Não repara porque eu estou de TPM Então estou com as esquinhas aqui no rosto Não estou de make Vocês sabem que quando eu quero aparecer natural, eu apareço natural Não tem esse problema comigo Meu cabelo continua pra ano da viagem Mas eu não fiz também Porque aqui está muito calor, não estou nem suportando Não repara aqui na poluição do quarto Porque estou no quarto da bagunça, tá? A única coisa que eu arrumo quando estou de TPM É a sala, a cozinha, que eu não aguento fazer comida Largar prato sujo e tudo Meu quarto fica todo arrumadinho Mas esse quarto aqui, gente, é o verdadeiro quarto da bagunça Que tudo que eu não quero pela casa, eu jogo aqui Tem caixa da Shein, tem caixa de trabalho Tem roupa que eu já tirei da corda Tem roupa aqui, ó Na cadeira, deixa eu até passar um repelente aqui, gente Porque as muriçocas daqui estão à solta Eu fico aqui no quarto e elas me atacam Me atacam toda aqui E como vocês já viram aí, né? No título, hoje é vídeo de trollagem Vocês adoram o quê? Trollagem? E eu trouxe mais pra vocês porque eu sei que vocês adoram Então tem que ficar revezando, né? O último vídeo foi vlog O penúltimo foi mercado E o antepenúltimo foi trollagem E hoje vai ser trollagem de novo Tá bom? Então já deixa muito like aí Já se inscreve no canal Não esqueçam de se inscrever, gente Por favor Porque eu estou rumo aos 100 mil inscritos Chega a estar embolando minha língua Porque eu estou nervosa Falta muito pouco E eu preciso da ajuda de vocês, tá bom? Hoje eu vou trollar a Liabe Vou colocar uma foto de um homem aqui na tela do meu celular E vou colocar a câmera lá na sala Como se nada tivesse acontecido Vou ficar lá de boa com ele E ele não é de pegar no meu celular Então tipo, ele não vai pegar no meu celular do nada Pra olhar meu celular e vai ver a imagem do homem Ele não é de fotocar Ele só vê o que ele quer realmente ver Se tiver necessidade Então vou pesquisar aqui Fotos de um homem Deixa eu ver uma aqui Ó, esse aqui tá massa Eu acho que eu vou colocar esse daqui, ó Tá vendo aí? Na tela E eu não sei, gente Tipo, eu vou desembolar lá Eu não gosto de planejar, não Eu gosto de desembolar na hora Porque senão eu acabo ficando Querendo fazer aquilo que eu marquei E acabo não conseguindo Espero que dê certo Né? E aí, vocês acompanham Bora? Bora conversar Porque eu já tô nervosa aqui Aí, você vai Vai, 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 vai Você vai ser caraca O meu Deus tem que olhar isso E mostrar pra ele Realmente, sou um cilindro O Daniel fez isso comigo, o meu galera Maial, eu a gente disse várias vezes Você confiava demais no seu amigo Não quer ser uma cara Não, 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 isso Mas ele também não tem mal Um pouquinho da molezinha, uma molezinha. Tá bom, minha? Me apegaram aqui na mole. Que sonho! Que porra é essa? Que porra! Que porra! Que porra! Tá vendo que deu? Ele deu uma bolinha ali, meu Deus! Olha o amor! Um pouco de chão. Um pouco dessa boca que tem aqui. Um pouco dessa boca. Um pouco dessa boca. O que você quer fazer? O que você quer fazer? O que você quer fazer? Olha o que você quer. O que você quer fazer? Fredi! Ei! Você está sem paz. Estou bem cair no meu pai. Você vai me salvar? Vai! Vai! Que pressão, amor? 5 e 14! Quem é seu homem, Angela? Que homem? É seu homem aí? Deixa eu ver esse homem aí! Deixa eu ver esse homem aí! Na tela de bloqueio, na foto de um macho! Porque ele é bonitinho! Deixa eu ver esse homem aí! O que é esse cara aqui? Não sei! Não sabe, bota na foto de bloqueio do seu celular! Eu achei ele bonito! Que desgraça, rapaz! Tirei! Não! Tire! O cara é bonito! Tire! E a gente bota na tela de bloqueio coisas bonitas, né? Paisagem! Acabou a palhaçada! Tire a foto desse cara da sua tela de bloqueio aí! Deixa o cara aqui! Tire essa meca! Tire essa foto aí! Não vou tirar não! Cara bonito! Você é maluco, Angela! Olho azulzinho, cabelo lindinho! Você tá procurando palhaçada comigo, é? Se fosse a foto da mulher que você ia gostar? Não! Então pode tirar! Não! Rapaz! Rapaz! Me dê! 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 Me dê esse aparelho aí! Me dê! Me dê esse aparelho aí! Me dê! 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 Leandro esse aparelho aí! Eu sei o e! Há! Esse eu já fiquei mais confiável! Vai ficargon Kommunen! Me dê! Eu não quero dormir! Eu vou durar! Nunca outro Palhaçada! Yola logo! Você tá falando que eu vou embora. A Niabe, eu já tô ligando só do suar. Sim, eu... Agora eu vou ligar com o cara. Ah, então é assim. Você reveza nem um dia da... Pra um outro dia da... Pra outra. É assim? É? É Liabe. É Liabe? Me deu o Instagram do cara aqui pra eu ver só conversa com esse cara aqui, Angela? Que conversa, Niabe? Você é doente, né? Você acha o cara bonito. Ouviu no Instagram o motor de papel de parede no seu celular. Cara, mas se você conversou alguma coisa com esse cara... Claro que não. Beleza. Beleza. Tá revezando agora, né? Que revezando? Uma foto do... Você falou que era um dia eu, outro dia o cara. Na foto, Liabe? É, porque ela achar quem é o ser humano na face da terra que vai achar isso aqui normal. Da mulher pegar, bota foto de macho, de bloqueio de tela e dizer que é normal. Ah, um dia você, outro dia o outro. Beleza. Ah, xixi. Deixa eu achar uma... Oi, oi. Você não tá dando foto de carro no seu celular? Carro é mulher, carro tem... Tá? Carro tem, 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 tem. Ah, mas você quer tá certo, é? Porra. Porra. E aí, gente? Você não vai postar essa palhaçada. Você já tá procurando muita palhaçada, velho. Você não vai postar esse vídeo, eu não vou deixar você postar esse vídeo. Gente, ele ia ver, você tira o voto pra mandar pra quem, Liabe? Você vai mandar pra quem? Ele ia postar com os caras iguais que conhecem essa desgraça aqui. Com a cara de... de... de indiano da porra. O cara parece que é gringo, o cara parece que tá aqui no Brasil. Pô, velho, na moral, esse vídeo aí não poste não, moral mesmo, me estressei, não poste esse vídeo não. Eu vou ter que colocar um bocado de pim, pim, que a língua tá doce, né? Por que a língua tá doce assim? Porra, Angela. Eu não tô achando graça não, velho. Agora, veja. Eu acho que você tá me vendo com os dentes abertos aqui. Filho, não sou eu que tô querendo, não, os seguidores, são os inscritos que pedem. Tá vendo aí, né? Vou ter que dar uma pausa aqui, gente, porque Liabe tá achando ruim que tá sendo trollado. Oxe, mas a cada um, ó, negócio de dar pausa nada, meu filho, você que aguente, viu? Você que aguente, digam aí, gente, se essa minha ideia não bateu. Ai, vou encerrar por aqui, viu? Espero que vocês tenham gostado. Ele é absurdo. Tava tirando foto pra colocar em grupo, gente, dos amigos dele. Imagine se algum cara conhecido daqui, de Salvador, de Laudio de Freitas, e realmente os caras conhecem. Oh, meu Deus do céu. Tchau, viu, gente? Até a próxima. Coloquem ideias aqui, porque... Não pense que acabou por aqui, não. Viu? Não pense, não. Não vou voltar com o meu canal. Vai nada, vai nada. Abaçã do inferno, rapaz. Tá tudo bem, ela tira a minha paz. Mesmo sem um trollagem... E aí, filho? Mesmo sem um trollagem, vou ficar sem falar com você. Por que você vai ficar sem falar comigo, né, Abis? Porque eu me estressei de verdade. Mesmo sem um trollagem, vou ficar sem falar com você o dia inteiro hoje. Bichinho aqui, velho. Quer que tenha um bichinho aqui? Pode tirar foto desse satanás daí? Pode tirar foto desse satanás daí? Não quero conversar, não. Dá um beijo aqui. Não, filha, você me estressou mesmo. Eu te estressei mesmo. Não importa que é trollagem não, você me estressou. Gente, eu vou encerrar aqui, porque senão a situação vai ficar muito complicada. E eu tenho que reverter essa história, tá? Beijo e até a próxima. Tchau. Tchau, gente.